A Petrobras anunciou que teste no poço de Carcará, no pré-sal da Bacia de Santos, comprovaram alta produtividade dos reservatórios no local. Estima-se que o potencial de produção do poço seja equivalente aos resultados alcançados pelos melhores poços produtores do pré-sal da Bacia de Santos, com petróleo de boa qualidade. O poço de Carcará fica a mais de 2 mil metros abaixo do nível da água. A Bacia de Santos se estende do litoral sul do Rio de Janeiro até o norte do estado de Santa Catarina. De Brasília, Leandro Alarcon.